CD S10 Vovazona, especial eletrodense Um CD mixado pelo top DJ do som automotivo, DJ Rocha, o Pancadão Um CD diferente com o selo e a marca que você merece Estúdio Pancadão, o estúdio das grandes produções Compartilha que é sucesso, irmão Um CD diferente com o selo e a marca que você merece Eu os sei, eu ma la 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 la, sabes que tu te digo Eu ma la 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 la, sabes que eu os sei Eu ma la 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL